Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra foram retirados de um acampamento na Bahia. Eu vou acionar o David de Tarso, que está acompanhando esse movimento e traz agora informações pra gente. David, boa noite. Esse pessoal já estava há vários dias no local. Eu quero saber de você agora o que ficou acertado com esses manifestantes. Oi, Lívia. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, cerca de 1.500 integrantes estavam nessas áreas de reflorestamento da empresa Suzano, no sul da Bahia. E agora eles desocuparam essas áreas. Por quê? Amanhã vai haver uma reunião envolvendo as lideranças do MST, da empresa Suzano, do governo da Bahia, com a presença do ministro de desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira. Então vai haver essa reunião pra tentar resolver esse conflito. Mas a empresa Suzano disse que só sentaria à mesa caso os integrantes deixassem essas três fazendas que foram ocupadas, estavam ocupadas desde o dia 27 de fevereiro. E aí amanhã vai haver essa reunião. E claro que a gente vai acompanhar todos os desdoburamentos desse caso. Mas os integrantes do MST dizem que a Suzano descumpriu alguns acordos envolvendo o assentado, pra que as famílias fossem assentadas. Mas a empresa nega isso e diz que depende de questões burocráticas por parte do INCRA. Então amanhã vai haver essa reunião pra que eles cheguem a um consenso. Agora, David, falando de outro movimento que também defende a reforma agrária e em outro ponto do Brasil. No extremo oeste paulista também existem terras ocupadas. Você tem alguma atualização sobre isso? Pois é, Lívia, a atualização que a gente tem é que durante o Carnaval Vermelho, dez propriedades foram ocupadas e duas delas ainda permanecem com ocupações, só que por parte de integrantes da Frente Nacional de Luta, FNL. E a gente também, hoje eu conversei com o produtor rural, o Aldir Fontana, ele que tem uma propriedade no extremo oeste paulista, e disse que desde o Carnaval passado, integrantes da Frente Nacional de Luta ocuparam a propriedade dele e começaram a extorquir, pedir dinheiro pra que ele conseguisse fazer o manejo desses animais. A gente trouxe a informação aqui na programação da Jovem Pan, inclusive nesta segunda-feira, né, sobre a prisão das lideranças da Frente Nacional de Luta, José Rainha Júnior e também Luciano de Lima, eles que foram submetidos a uma audiência de custódia durante o fim de semana. A justiça negou a liberdade deles, por isso eles permanecem detidos, presos no centro de detenção provisória de Caioá, município que fica também no extremo oeste paulista. E ele disse que estava sendo extorquido justamente por parte dessas lideranças. E explicou como é que funcionava essa extorsão que está sendo investigada pela Polícia Civil. Vamos acompanhar. Quando eles invadiram, nós tínhamos 200 cabeças de boi sendo engordadas na propriedade. A partir do momento que eles invadiram, eles botam seguranças nas porteiras, né, fazem 24 horas, turnos de segurança, e eles passaram a exigir um aluguel pra que a gente pudesse deixar o nosso gado na nossa fazenda. Esse é um absurdo. Se, ou tirava o gado, e se quisesse deixar lá, eles pediram 10 mil reais de mensalidade, de arrendamento, pra que pudesse continuar com o gado lá. Ou seja, era praticamente um arrendamento da própria terra, né, segundo esse produtor rural, ao todo seis depoimentos de produtores, nesse caso, envolvendo essa possível extorsão. Claro que ainda o caso está sendo investigado. Eu conversei também com o advogado especialista na regularização de terras, porque na gestão estadual do governo passado, houve uma lei criada justamente pra tentar resolver esses conflitos, pra que essas invasões não ocorressem. Só que mesmo assim, a gente viu invasões acontecendo aqui, inclusive, no estado de São Paulo. Vamos acompanhar, então, o que disse o Renato Lopes, advogado especialista, nesse segmento. O governador Rodrigo Garcia, que saiu do governo do estado de São Paulo, aprovou no ano passado a lei 17.557, especialmente pra regularizar áreas rurais no pontal do Paranapanema. Justamente pra que a gente pudesse ter segurança jurídica, novos investimentos, novos investidores pudessem trazer novos empregos e melhoria de vida para toda a população do pontal do Paranapanema. E essa nova investida aí, desse pessoal da FNL, não é novo, né? Eles foram presos, já muitas vezes, por vários crimes. Então, essa reinteração criminosa só prejudica a região do pontal do Paranapanema. Nós fomos em busca de respostas, também, quanto à atual gestão do governador Tarcísio de Freitas. Conversamos com o Guilherme Piai, ele que é diretor executivo do ITESP. Ele disse que regularização de áreas estão sendo feitas desde o início da gestão de Tarcísio de Freitas, inclusive no assentamento já houve a titularização de terras, e que ele tem trabalhado nesse sentido, justamente pra tentar resolver esses conflitos, né? Envolvendo a reforma agrária, já que no extremo oeste paulista, em todo o estado de São Paulo, segundo o ITESP, são cerca de 7.300 famílias que moram nesses assentamentos, ou seja, em áreas que já foram loteadas e dadas a essas pessoas da reforma agrária. E cerca de 5.000 famílias vivem no extremo oeste paulista. Então, na região do pontal, há a maior concentração, em todo o estado de São Paulo, de famílias assentadas. E ele disse que o governo tem trabalhado justamente pra conseguir regularizar não só os lotes dos assentados, mas também de grandes propriedades. Vamos acompanhar o depoimento de Guilherme Piai. A gente tá trabalhando muito pra dar serenidade e agilidade nessa lei, que entre a aprovação dela e a operacionalização tem uma lacuna gigantesca. A gente tem aproximadamente 100 processos hoje, e nós estamos trabalhando pra que o mais rápido possível esses processos cheguem até a PGE com a documentação completa. Já pedimos um parecer referencial pra PGE, então a gente tá em cima desse processo. Segunda-feira eu assinei a primeira portaria que permite a titularização do assentamento Dom Tomás Balduíno. É o primeiro assentamento que vai ser titulado na história do estado de São Paulo. Então o governador, ele quer entregar títulos pra todos os produtores, pequenos, médios e grandes, pra gente ter segurança jurídica, pra que o agro possa prosperar. Nós entramos em contato também com os advogados de defesa dos integrantes, das lideranças da Frente Nacional de Luta, José Rainha Júnior e Luciano de Lima, mas até o momento eu não tive retorno. Liv, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações. David de Tarso, um bom trabalho pra você. Obrigado por assistir.